É esse o clássico que você confere a partir de agora e você vai curtir esse último jogo de preparação, esse último amistoso torcendo pelos nossos meninos, entrando no clima dos jogos. Maracanã, temos imagens pra você, expectativa de um grande público no Maracanã. É pra esse jogo, Flamengo contra o Fluminense. O repórter Carlos Gil, que traz as primeiras informações ali, pertinho do campo de jogo. Boa noite, Gil. Boa noite, Luiz Roberto. Boa noite pra todos. Autoriza a bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Flamengo. Flamengo. É um time de costura, inclusive, ser ofensivo, buscar o jogo. E essa variação de posicionamento é bacana, é importante. De repente, se você sente mais à vontade, de acordo com o adversário, de uma maneira diferente, está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheio de confiança. Conseguem insistir. Está dizendo que não fez a falta. E cartão amarelo. Vamos ver de novo? Tem falta aí, Paulo César? Foi falta. Cartão amarelo. O cartão amarelo. O cartão amarelo. O cartão amarelo tem quase 2 milhões de times. É uma grande diversão. Vai contra-ataque. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Arrascaeta. Daí, combateu! O Ciente fez o que tinha que ser feito, deu azar. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Felipe Nero fez a falta. Fluminense na cobrança. Estou tocando de cabeça. Estou tocando de cabeça. Segue insistindo. Flamengo, no seu estilo, conduzindo. No segundo andar, vai lá pra ficar com ela. Troca de cabeça. Vai ficando com a bola. Que beleza de toque. Flamengo. Se movimenta. Grande defesa do goleiro. 15 minutos de bala rolando. Vai fazer uma jogada individual, perdeu. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Fez a falta. Na cobrança. Paulo Henrique Ganso. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Pedro. Olha onde ele tá aí. Thiago Silva. Thiago Silva. Segue insistindo. Tem falta aí, Paulo César? Foi falta assim fora da área. Foi fora da área o contato. Ele tentava a tabela ali pelo meio da área. O árbitro acabou dando sequência no jogo. Pedro fez a falta. Mas ele toca de cabeça. Troca passes. Valorizando a posse de bola. É um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. Ainda tentou o passe. Acabou errando. Já recupera a posse de bola. Troca passes. Valorizando a posse de bola. Vai até a linha de fundo. Segue insistindo. Se aproxima ali. Arruma os canteiros. 0 a 0. Cobrança de escanteio. Tira mais uma. No caminho quase atingido. O caminho quase atingido. Léo Pereira. Pega o equipe na parte de bola. Se movimenta. Você sai trocando o passe. Felipe Nero. Bota para correr. E se manda. Vem pela meio esquerda. Tentou o passe. Está dizendo que não fez a falta. Na cobrança. Recebe. E vai sair jogando. Olha ele com a bola. Quem sabe um gol agora. Fez a falta. Prefere a cobrança mais curtinha. Flamengo. Tirou de lá. Salvando a pátria. Agora vai ficando com a bola. Protege. Traz aqui pela direita. De cabeça. Palma. Isto é impressionante. Arruma os canteiros. Fulminense vai lá para a cobrança. Fez o levantamento. Olha a bola perigosa. E o chute vem cruzado de pé esquerdo. Passa triscando. Tentou sair jogando bem pelo meio. Segue insistindo. É mais um escanteiro. Arruma um escanteiro. Tira mais uma. Tira mais uma. Se movimenta. Estou esperando o cruzamento. Está jogando no círculo central. No seu estilo. Conduzindo. Tira mais uma. Tira mais uma. Passada. Jogo a jogo. Gol a gol. Terminou 0 a 0 no primeiro tempo. A gente está aqui acompanhando todos os lances. Cinco minutos. Pela Cruz. Bola rolando no segundo tempo. Flamengo. Realmente é um grande atacante. Atacante de nível muito alto. Tentar a tabelinha. Passos largos. Jogada que todo mundo sabe o que ele vai fazer. Mas e para marcar? E para marcar? O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Esperando o cruzamento. Estou achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteiro do lado da direita. Tira mais uma. Com fé no pé. Com fé no pé. Ele protege, domina. Um jogador multifuncional. Atua em várias posições. E desloca. No seu estilo. Conduzindo. Um carinho quase atingiu. Trata passos valorizando a poste de bola. Mas recebendo já protege. Thiago Silva. Muita troca de posições entre eles ali. Trata passos valorizando a poste de bola. Vai se mandando. Vai jogando no círculo central. Faz aquela pressão. Mas também não recua totalmente o time não. Ah, Paulo César desenrola. É isso aí. Mesmo ali, hein, Luiz? No momento do passe, tinha um jogador ali dando condição. A posição era boa. Precipitou o assistente. Realmente é um grande atacante. Atacante de nível muito alto. Bateu por um gol. Olha a chance de bater. Gol! Gol! Fluminense! Não resta outra alternativa nos minutos finais. A não ser partir com tudo, menos tem que se expor. Tem um jogador bem cantado e vai se fechando. E por, bateu por um gol! É, tem um dia que a fase está estranha, né? É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. E vai se apoiar. É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. É, tem um jogador bem cantado e vai se apoiar. dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo pra você. É quando cabeça. Vai levando. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Se aproxima ali. Grande defesa do goleiro. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Tira mais uma. Toca curtinho. Tem muito jogo pela frente ainda, hein? Fazer a infiltração, trabalhou, rolou, boa bola. Quem sabe um gol agora. Bateu pro gol. Arruma o escanteio. Arruma o escanteio. De cabeça. Tira mais uma. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Sumindo pra tirar de cabeça. Tira de lá. O jogo vai ganhando contornos dramáticos. Bateu pro gol. Recebeu o carinho. Bateu bonito. Jogou sobre o gol. Flávio. Jogou sobre o gol. Jogou sobre o gol. Jogou sobre o gol. Vamos subir. Jogou sobre o gol. Flávio. Jogou sobre o gol. Flávio. Flávio. Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. De cabeça. É, tem dia que a fase tá estranha, né? Trabalha mais atrás. É um passe longo. Flávio. O já recupera a posse de bola. Tocando o moleque. Vai fazer. Olha a chance de bater. Gol! Gol! Do Flamengo! O cara pujava o fim do jogo. Flamengo. Ele foi por cima, por baixo. É o segundo cartão. Flamengo. Um juiz de boxe se separou do clínico dos dois. Vamos controlar os ânimos. Eu sei que falar é fácil, mas é clima quente. Segue insistindo. Recuando. Recebe. E a pinta termina o tempo normal, né? Mais meia hora, dois tempos de 15. E aí não existe mais gol de ouro, morte súbita. Serão jogados os 30 minutos. Flamengo. Autoriza. O Flamengo começa a prorrogação. Dois tempos de 15. Consistindo um empate. Peraltis. Flamengo. Realmente é um grande atacante. Atacante de nível muito alto. Flamengo. O Germán Cano. Bola tocada. Ele tem essa característica. Ele troca muito. Ele tem uma leitura muito legal do que está acontecendo. O cara está em uma ponta. Faz o... Corta para o meio. Ele ocupa o outro espaço. Ele está sempre muito esperto. Um técnico que chama de jogador tático. Segue insistindo. Arruba o escanteio. Vai lá para a cobrança. Tira mais uma. Se movimenta. É um lateral bem ofensivo. Os laterais, principalmente os laterais, participam muito, mas muito mais. É, tem dia que a fase está estranha. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o golfe. Sai jogando. Bota na esquerda. Troca passes. Valorizando a poste de bola. Dominou. A frente estava muito pelo Iba. Flamengo. Aí foi o jogador. Que beleza de top. Troca passes. Valorizando a poste de bola. Valorizando a poste de bola. Da cara do gol. Tocando o moleque. Tira mais uma. Flamengo. Trata passes. Valorizando a poste de bola. Paulo Henrique Ganso. No seu estilo. Conduzindo. Grande defesa do goleiro. Terminou o primeiro tempo da prorrogação. A inversão de lado é imediata. E por isso estamos na prorrogação. Os jogadores estão ali fazendo gestos de beber aves. Ele está dizendo. Não. Não pode. Vai agradecendo o empate. Vai agradecendo o empate. Hoje. A noite. Libertadores. Copa do Brasil. Decisão pelos estaduais. Em Atlético Paranense e São Paulo. Kleber Machado dá o recado. E o Cruzeiro e Vasco. A Globo. Anda para a parte do Brasil. Com o Luiz Carlos Júnior. E o Clássico Rei no Ceará. Caio César dá o recado. A decisão entre Ceará e Fortaleza. É a super quarta. A autoriza. Começa o segundo tempo da prorrogação. Os dois goleiros são boas defesas. É verdade. Eles também entram para atrapalhar essa estatística. Se aproxima ali. Olha ele com a bola aí. Trabalha mais atrás. Segue insistindo. Troca passes. Daí. Combateu. Fez a defesa. Olha o Júnior chamou atenção há pouco. Marcava melhor. E tinha a iniciativa do jogo. Em questão de uns 10 minutos. Você disse. Porque parece estar jogando mais à vontade. Entendeu. E falta certamente no meio campo. Um jogador que tem aquele toque lançamento. Que faça essa transição. Com acerto e com rapidez. Segue insistindo. Se aproxima ali. Hoje. A noite. Libertadores. Copa do Brasil. Decisão pelos estaduais. O Atlético Paranense em São Paulo. Trebra Machado dá o recado. O Cruzeiro e Vasco. O Globo. Manda para parte do Brasil como Luiz Carlos Júnior. O Clássico Rei no Ceará. Caio César dá o recado. A decisão entre Ceará e Fortaleza. É a super quarta. O empate é justo. Nós iríamos para os pênaltis. A disputa por pênaltis. O que acontece agora? Só vai bater o primeiro. Grave gol, Gabriel. Muito bem Luiz. Experiente né Luiz? Batedor mesmo. O Germán Cano. Vai agora para a batida. E agora foi da direita do Lula. Tudo igual agora. Vai agora para a batida. Segundo categoria. Andando para a bola olhando para o goleiro. Saber aquela atiradinha. Vai bater o pênalti. Bateu com extrema categoria. Segundo categoria. Andando para a bola olhando para o goleiro. Saber aquela atiradinha. Flamengo está vencendo. E bateu com uma enorme categoria. Vai agora para a batida. Tudo igual. 3 a 3. Que responsabilidade. Flamengo. Vai para a cobrança. Quarto pênalti do Gerson. Tem muito jeito pela frente. Mas ele não pegou bem na bola não. Vai agora para a batida. Muito bem Luiz. Experiente né Luiz? Batedor mesmo. E obviamente vai aumentando a pressão. Segundo categoria. Andando para a bola olhando para o goleiro. Saber aquela atiradinha. Vamos fazer. Segunda disputa. Não foi nem tão difícil assim essa. Seguimos com a série alternada. Segundo categoria. Andando para a bola olhando para o goleiro. Saber aquela atiradinha. Foi muito bem Luiz. Experiente né Luiz? Batedor mesmo. Vamos fazer. Segunda disputa. E bateu com uma enorme categoria. Vai bater o pênalti. Muito bem Luiz. Experiente né Luiz? Batedor mesmo. Fim mesmo. Vamos fazer. Seguindo a disputa. Diogo pé direito. E gol! E bateu com uma enorme categoria. Flamengo. Vamos para mais uma cobrança alternada gente. Léo Pereira. O Abarafã e a esquerda do gol. Bateu para fora. Tem que fazer. Seguindo a disputa. Venceu hoje. Do Flamengo! Perdeu hoje.